Hoje, e é hoje mesmo, tá? De madrugada, Alexandre de Moraes votou pela condenação de mais 12 réus envolvidos nos atos criminosos de 8 de janeiro. Relator dos casos, o ministro do STF propôs penas que variam entre 12 e 17 anos de prisão. O julgamento ocorre no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. Todos tinham sido denunciados pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado, golpe de Estado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa. Os demais ministros poderão votar até o dia 9 de fevereiro.